Música Diretamente do segundo seminário A Voz do Campo, eu estou agora com o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. A palestra de hoje dele é sobre governança pública e ele vai nos falar o que vai ser abordado durante a palestra. Tudo bem? Tudo bem. A governança pública é um projeto que eu implantei dentro do Tribunal de Contas da União para tentar apoiar a melhoria da entrega dos produtos da governança brasileira para a sociedade. Por que as pessoas estão nas ruas reclamando pelo transporte difícil que temos, pela segurança que não é positiva, que é precária a segurança pública brasileira, pela educação que deixa a desejar, enfim, todos os setores nós temos deficiências. E governança pública significa você aperfeiçoar isso. Mas agora eu estou de relator do Ministério da Agricultura e do Ministério dos Transportes e eu estou propondo melhorar a governança da agricultura dentro do setor público brasileiro. E também melhorar a governança do transportes dentro do Estado brasileiro. E utilizar o manancial que nós temos de auditores especializados dentro do Tribunal de Contas da União para redirecionar as atuações desses ministérios e do serviço público, de forma geral, de forma que a gente possa atender melhor a sociedade brasileira. É um ciclo de modernização dentro do Estado brasileiro. Por isso eu chamo de governança pública. É ter os princípios da governança corporativa que uma empresa tem dentro do Estado. E esse é o grande desafio do Brasil. E até eu publiquei um livro sobre isso, Governança Pública, Desafio do Brasil, mostrando os gargalos da nação brasileira. Então eu estou falando sobre isso agora também no setor do agronegócio e na área dos transportes, que é um dos problemas mais sérios, a questão da logística nossa. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, a questão da logística. Foi debatido esses dias sobre isso, que é um grande desafio na agricultura. O senhor considera um dos grandes desafios para os agricultores? A questão da logística, sim, porque o custo é muito alto. Vou dar um exemplo. A soja hoje, na região aqui do sul, para o agricultor, para o ano que vem, soja verde, está em torno de R$ 75,00. Na região centro-oeste, R$ 65,00. Portanto, R$ 10,00 de diferença, porque o custo para tirar a soja da região centro-oeste é muito mais caro que aqui, mais próximo do porto de Rio Grande. Portanto, a logística é importante. R$ 10,00 por saco é muito grande a diferença para o produtor rural. Então, eu estou propondo a melhoria da governança de logística também na estrutura brasileira. Sobre a participação do senhor neste evento, como que a gente pode considerar? Eu acho que este evento é muito importante. É mais um espaço para tentar aperfeiçoar a negociação do agribusiness, do agronegócio, porque é o que salva o Brasil hoje. E a Voz do Campo teve essa iniciativa e eu vim especialmente apoiar, porque conheço o Marcelo e conheço todo o grupo. E sei que é necessário esse debate, esse diálogo, para a gente aperfeiçoar a agricultura brasileira, que é o que salva a nação nesse momento. Esse ano que passou, eu também vou analisar as contas da presidente da República, sou responsável esse ano pelas contas, que eu posso dizer que em 2014, que a gente analisa em 2015, nós tivemos um déficit de R$ 22 bilhões. Se não fosse o agronegócio, na balança comercial, o nosso déficit seria muito maior. Portanto, quem equilibra hoje o comércio brasileiro e que dá uma situação de equilíbrio, não boa, porque o governo gastou dinheiro de forma errada e sem a devida proteção legal em muitos setores, e é isso que eu estou discutindo agora nas contas da presidenta, Há indícios que ainda serão julgados, muito forte de irregularidades, e portanto, eu entendo que a voz do campo ao fazer esse debate, dá a oportunidade de a gente esclarecer para o cidadão o que está acontecendo em todo o país. Certo, muito obrigada, ministro. Um abraço a você, Aline. Obrigado. Conversei com João Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União. Aline Merladete, para o portal AgroLink. Obrigado.